Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Estrela Cadente Existe? E aí, o que vocês acham? Existe Estrela Cadente? Então, para início, eu apresento a vocês aqui a figura de Paola Ferreira, que ela foi vencedora do prêmio Respostas para o Amanhã, do ano de 2017. Na época, ela era aluna da escola básica, do terceiro ano do ensino médio, e ela desenvolveu, em parceria com colegas e professor, uma ferramenta interativa na gestão eficiente do uso de água, que se chamava essa ferramenta o Consustime. Olha que interessante, que legal! Então, se inspirem, desejo que vocês se inspirem nessas mulheres inovadoras, inventoras, e que vocês percebam que vocês também podem criar e inovar. Agora, para a nossa aula de hoje, eu trago essa música de Guilherme Arantes, que se chama Lindo Balão Azul. Provavelmente, se vocês forem mais maduros, não é velho, não é velho? Mas maduros, tu como a pró, ou antes mesmo que a pró, vocês devem conhecer essa música. Porque ela diz o seguinte, Então, essa música fez parte da infância de muita gente, tá? Se não fez parte da sua, porque você é muito teen, você é muito novo, né? Não custa nada conhecer um pouquinho essa música. Bota aí no Google, no YouTube, que vocês vão conhecer essa música, e vão perceber que ela é bem legal. E aí, por que a pró trouxe essa música especial para o tema de hoje? Porque ela fala sobre cometas, e nós vamos estudar sobre as cometas, tá? Ela fala sobre a nebulosa. Lembra que as nebulosas, a gente estudou sobre elas quando a gente falou sobre o Sol, né? E que o Sol, ele nasce, o berçário das estrelas são as nebulosas, né? Então, fala sobre a Via Láctea, que é a nossa galáxia, fala muito sobre o Universo, né? E aí, por isso, a pró trouxe essa música para a gente estudar um pouquinho, hoje, se animar aí. E aí, quais são os objetivos da nossa aula, minha pró? Primeiro, descrever a composição e a estrutura do sistema solar. Segundo, explicar o processo de formação da estrela cadente, e o que as torna diferentes das estrelas. Então, a gente vai descobrir que o que a gente chama de estrela cadente, né? Na verdade, não é uma estrela. A minha pró, se não é uma estrela, o que ela é? É isso que a gente vai descobrir hoje. Calma que a gente chega lá. E aí, uma charge, né? Olha só, estrelas cadentes. Olha, querida, uma estrela cadente, vou fazer um pedido. E aí, tá eles dois e até um cachorro que surgiu do nada. Corrindo, corre! Corrindo, por que corre? O que é essa estrela cadente aqui? E que acabou gerando essa estrutura aqui, que eles estão correndo com medo? É isso que a gente vai estudar hoje. Calma, Ló. A gente precisa entender que, além dos planetas, né? Dos planetas anões, dos satélites naturais, como a Lua, nós temos corpos menores, né? Chamados assim mesmo, de corpos menores do sistema solar. O que são eles? Eles, segundo a União Astronômica Internacional, né? O AI, Elas, esses corpos menores, eles são objetos do sistema solar, que não são nem planetas, nem planetas anões, nem satélites naturais, tá? Quem são eles, então? Já que eles não são esses daqui, né? Eles são os asteroides, os cometas e os tenus, que são os objetos transnetunianos, certo? E a gente vai estudar sobre eles hoje, tá? Tranquilo até aqui? Então, a gente já sabe que o que é um asteroide? Ele é um corpo celeste, que faz parte do nosso sistema solar, e que ele é considerado o quê? Um corpo menor, tá? Falando sobre os asteroides, então, eles são corpos pequenos, ou corpos menores, rochosos, que orbitam o Sol, né? O Sol, ou seja, giram ao redor do Sol, né? E que tem formas e tamanhos diferentes, tá? Nós temos, né, a maior parte dos asteroides, eles ficam entre Marte e Júpiter, tá? E já são conhecidos mais de 20 mil, né, asteroides, certo? E de onde é que surgiu esses asteroides? Surgiram do nada? Como foi isso? Os asteroides, né, existem duas possibilidades, duas hipóteses para o surgimento desses asteroides no nosso sistema solar, né? Que são, eles podem ser destroços resultantes da nebulosa original. Lembra da nebulosa? A nebulosa é onde nascem as estrelas, né? Ela é formada de, as nebulosas, elas são, tem corpos, alguns corpos rochosos, elas também têm gases, poeira, né? E junto dessas nebulosas, né, graças a essas nebulosas surgem, nascem as estrelas. No nosso caso aqui, qual foi a nossa estrela que nasceu de uma nebulosa? Foi o nosso Sol, certo? Veio a formação desses corpos celestes pequenos, que são chamados de asteroides. E aí, então, essa é uma possibilidade da origem desses asteroides. Uma segunda possibilidade, né, da origem, do surgimento desses asteroides, é o que eles sejam resquícios, né, de um planeta fragmentado por problemas gravitacionais. Ou seja, provavelmente, uma possibilidade é que no passado, houve algum planeta, além dos que nós conhecemos hoje, né, e que ele foi destroçado, ele foi fragmentado. E essa fragmentação desse planeta gerou, né, os asteroides que estão orbitando o nosso sistema solar, né, orbitam o Sol hoje em dia. Deu pra entender até aqui? Tá tranquilo? Tudo certinho? Então, vamos seguindo. Então, essa aqui é uma imagem real, né, de um asteroide. Então, ele é um corpo rochoso, realmente, que vão ter tamanhos diferentes, e que vão estar orbitando, que vão estar girando ao redor do Sol, tá? E existem cinturões de asteroides, tá? A maioria dos asteroides se encontram no cinturão de asteroides, que existem dois grandes cinturões de asteroides, tá? E o primeiro que a gente vai observar é esse mais próximo do Sol, tá ok? Esse cinturão de asteroides aqui, né, ele está onde, pró? Ele está entre Marte e Júpiter, certo? Então, nós temos os quatro primeiros planetas, né, mais próximos do Sol. Lembrando, quem são eles? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, certo? E aí, nós temos, então, esse cinturão de asteroides, e aí vem os quatro outros planetas do nosso sistema solar, que são chamados de planetas gasosos, estão lembrados? Que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tranquilo até aqui? Então, o que a gente sabe? Que existe um cinturão de asteroides. Entre quem? Entre Marte e Júpiter, beleza? E aí, o que a gente consegue observar, né? Uma outra imagem. Que esse cinturão de asteroides, que ele é o mais próximo do nosso Sol, né? Ele vai ter vários asteroides de tamanhos muito diferentes, certo? E, além desse cinturão mais interno, que é o chamado de cinturão de asteroides, nós temos também, né? É um cinturão mais externo, que é chamado de cinturão de Kuiper, tá? O Kuiper. Onde ele vai estar? Ele vai estar depois de Netuno, certo? Netuno, o nosso último planeta, né? E aí, nós temos aqui o cinturão de Kuiper, tá? E existe o Projeto NEAR. O que é esse Projeto NEAR, minha própria? Foi um programa da NASA, né? Com o objetivo de aterrissar uma espaçonave em um asteroide, certo? E esse espaçonave, ela pousou no asteroide chamado 433 Eros, no ano de 2000, então faz 21 anos que ela pousou lá, certo? Com o objetivo de quê? De mapeamento fotográfico e medições químicas desse asteroide, tá? Então, já existem, né? Lembrando aqui a nossa última aula, né? Falando um pouquinho sobre os... As tecnologias, né? Envolvidas nesse estudo do universo, do espaço, dessa conquista do espaço, nós temos então algumas espaçonaves, né? Com sondas ou... Que vão fazer o quê, minha própria? Vão estudar, vão mapear, vão fotografar, E medir o quê? Esses asteroides, como nesse exemplo aqui, desse Projeto NEAR. Pro, entendi o que são os asteroides, né? São aqueles corpos rochosos que vão ficar orbitando, né? Girando ao redor do Sol, e que eles normalmente ficam situados ali naquele cinturão de asteroides. Beleza até aqui? Beleza. E o que é esse negócio, minha pro, de meteoroides? Aí é que tá. Quando esses asteroides, né? Eles entram em rota de colisão com a Terra, eles saem daquele movimento, né? Daquela estrutura, dentro daquele cinturão de asteroides, e eles acabam vindo em direção para o nosso planeta, para o planeta Terra, eles vão ser chamados de meteoroides. Então, são corpos rochosos também, né? Desses asteroides, que vêm em direção à Terra, certo? E o que é o meteoro? E aí a gente vai descobrir o que são as estrelas cadentes. Olha essa imagem aqui. Não é o que popularmente nós chamamos de estrela cadente? Então, os meteoros são esses meteoroides, aqueles corpos rochosos vindos lá dos asteroides, que entram, né, em colisão com o nosso planeta Terra, eles vão queimar na atmosfera, por conta da pressão, por conta da alta temperatura, em que eles estão se movimentando, certo? E aí eles queimam na atmosfera, ok? E aí, esses meteoroides queimados na atmosfera são os meteoros, que é o que às vezes a gente chama de... Existem épocas, né, no nosso planeta, e alguns locais no nosso planeta, em que a gente consegue observar chuvas de meteoros, que é exatamente várias, né, uma quantidade considerável de meteoroides que entram em contato com a nossa atmosfera e começam a entrar em combustão. A queimar, tá? Que é o que a gente chama de estrelas cadentes, tá bom? Então, a estrela cadente, ela, na verdade, ela não é uma estrela, tá? Elas vão ser esses meteoros. Tudo certo? Tranquilo até aqui? Deu pra entender? Então, a gente já viu os asteroides, que são aqueles corpos rochosos, a gente já viu os meteoroides, e agora nós estamos vendo os meteoros, certo? Beleza? Vamos seguindo. E aí, né, quando esses asteroides, né, eles entram em colisão com a Terra, passam pela nossa atmosfera e caem aqui na superfície da Terra, né, eles vão ser chamados de meteoritos, tá? Então, os meteoritos é quando esses corpos rochosos vindo do espaço, eles caem na superfície daqui do nosso planeta Terra, tá bom? Que aí, por isso, eles são chamados de meteoritos. Aqui é a imagem, né, de um meteorito, tá? Existem meteoritos de diversos tamanhos. Falando, então, dos meteoritos, né, nós temos um meteorito que caiu, que foi encontrado aqui na Bahia, né, no território do nosso estado. E ele também é chamado de Pedra de Bendengol, ou Meteorito de Bendengol, tá? Ele, quando foi achado, ele era considerado o segundo maior meteorito do mundo. E hoje, ele ocupa, né, o décimo sexto lugar entre os maiores meteoritos encontrados no mundo. Olha que interessante, né? O meteorito verdadeiro de Bendengol, ele está guardado no museu, né, no Rio de Janeiro, tá? E aqui, em Feira de Santana, nós temos uma réplica do meteorito de Bendengol, né, no nosso Observatório Antares, tá? Então, quem quiser conhecer o meteorito de Bendengol, a réplica dele, pelo menos, nós temos aqui, em Feira de Santana, no Observatório Antares, essa réplica, tá? Então, a gente já sabe que os meteoritos, eles são esses corpos rochosos que vão entrar, né, na superfície terrestre, que saem aqueles asteroides, né, que entram em órbita de colisão com a Terra e que eles alcançam a nossa superfície terrestre. Vão ser chamados de meteoritos. E nós temos aqui a representação de um dos maiores meteoritos que a gente tem registro, né, e que ele caiu aqui na Bahia, tá? Pró, e esses tais, desses objetos transnetunianos, o que que eles são? Olha só, uma dica, detalhe, quando a gente fala assim, ó, trans, pode ser depois, certo? Esses objetos transnetunianos são objetos que estão ultrapassando, que estão após o quê, né, o planeta Netuno, tá? Por isso, netunianos, transnetunianos. Quem são eles? Eles vão ser objetos gelados que orbitam o Sol a uma distância, ou seja, que giram ao redor do Sol a uma distância maior que Netuno. Então, eles vêm depois de Netuno e mesmo assim eles giram ao redor do Sol, certo? E eles estão entre o cinturão de Kuiper e a nuvem de Orte. A nuvem de Orte é essa estrutura aqui, certo? Maior. E dentro dessa nuvem de Orte nós temos o cinturão de Kuiper. Entre o cinturão de Kuiper e essa nuvem de Orte, essa estrutura aqui é o que nós vamos chamar, essas estruturas que estão aqui orbitando também ao redor do nosso Sol, é o que nós vamos chamar de objetos transnetunianos. Deu pra entender? Tranquilo? Então, nós temos, vamos pensar assim, três grandes estruturas que fazem parte do nosso sistema solar e que estão orbitando, girando ao redor do nosso Sol e que não são planetas, nem satélites naturais. Que a gente tem os asteroides do cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. nós temos o cinturão de Kuiper com também asteroides e entre o cinturão de Kuiper e a nuvem de Orte, nós temos os objetos transnetunianos. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Então vamos seguindo. Pro, a gente já falou de asteroides, a gente já falou de meteoros, meteoroides, meteoritos, né? É, cinturão de asteroides, cinturão de Kuiper, agora a gente vai falar sobre os cometas, tá? Os cometas, eles são pequenos objetos transnetunianos, tá? Que também orbitam o Sol, certo? Giram ao redor do Sol. E eles são formados, né? São compostos por gelo, poeira, e eles têm um núcleo, uma parte central que é rochosa, certo? E aí, o que é que acontece? Quando eles, né, se aproximam mais do Sol, tá? Eles saem dessa órbita, né? Girando ao redor do Sol, eles se aproximam mais desse Sol. Eles, essa parte gelada, vamos dizer assim, ela começa a evaporar, certo? E aí, então, forma, né? Tem um núcleo rochoso e formado de gelo. E aí, então, no movimento do cometa, certo? Ele acaba gerando o coma, que a gente pode considerar aqui essa partezinha laranja, né? Que é a atmosfera ao redor desse núcleo. E ele gera uma forma, uma cauda, certo? Que é essa trilha do cometa formada de gases e de vapor d'água, tá? E aí, então, nós conseguimos ver o cometa, certo? Como, por exemplo, a gente tem o cometa Halley. Aqui, esse registro fotográfico, né? Aqui, a gente tem o núcleo. E nesse núcleo formado de rocha e gelo, né? Um núcleo rochoso, né? Que quanto mais se aproxima do Sol, esse gelo, ele vai evaporando, certo? E é por isso que, então, forma esse coma e essa cauda. E essa cauda é o que? Essa atmosfera formada de gases e de vapor d'água e vai gerar como se fosse essa faixa. Por quê? Porque esse cometa, ele está orbitando. Ele não está paradinho. Ele está se movimentando. E a velocidade com que ele se movimenta, né? E o movimento que ele faz vai gerando essa cauda aqui. Tranquilo? Belezinha? Então, relembrando o que a gente viu, né? A gente viu o cometa, que é esse corpo rochoso e gelado, né? Que é considerado um objeto transnetuniano, porque ele vem de lá, de uma estrutura que está depois, né? De Netuno, por isso, transnetuniano, né? E quando ele se aproxima em sua órbita, gira ao redor do Sol, mas quando ele se aproxima do Sol, né? O que vai acontecer? Esse gelo, ele entra em evaporação, né? Num processo de evaporação, e isso faz gerar o coma e a cauda do cometa. Certo? Além disso, nós vimos também os asteroides, que são esses objetos rochosos, né? De tamanhos diversos, que orbitam, ou seja, que giram ao redor do Sol. E nesse movimento, né? Desse giro ao redor do Sol, alguns desses asteroides podem acabar, né? Indo em direção ao nosso planeta Terra. E aí, quando eles vão em direção, né? Esse asteroide, esse corpo rochoso, vai em direção ao planeta Terra, ele é chamado de meteoroide. Quando esse meteoroide, né? Ele entra em contato com a nossa atmosfera, com a atmosfera da Terra, do nosso planeta, vai gerar, né? A formação do meteoro. Por quê? Porque ele começa a queimar, ele entra em combustão. A maioria dos meteoroides, quando eles entram em contato com a superfície terrestre, eles acabam sendo degradados, né? Destruídos, tá? Mas, se algum desses, desse meteoroide, né? Que entrou em combustão, ele acaba atingindo a superfície da Terra, ele é chamado de meteorito, tá? A estrela cadente, que popularmente nós chamamos de estrela cadente, é, na verdade, um meteoro, tá? Esse corpo rochoso de um asteroide que entrou, né? Na nossa atmosfera e entrou em combustão e queimou, certo? Tranquilo até aqui? E nós vimos também que nós, aqui na Bahia, nós temos um representante, né? De um meteorito, que é o meteorito de Pendingon, certo? Então, né, resumindo a nossa aula, o que que a gente viu, né? Nós vimos os corpos menores do sistema solar, que são os asteroides, asteroides, os meteoros, os meteoroides, os cometas e os objetos transnetunianos, tá? A gente tem que lembrar que existem outras estruturas, né? Outros componentes que nós já estudamos, né? Do sistema solar, né? A nossa própria estrela, o Sol, nós tivemos aulas sobre as estrelas, sobre o Sol, nós vimos os planetas, né? Nós vimos também sobre o nosso planeta Terra, sobre a Lua e os satélites naturais, que também são corpos celestes que fazem parte do nosso sistema solar. E agora, né, nós finalizamos essa observação e esse estudo sobre o sistema solar com os corpos menores, que são os asteroides, os, esses corpos rochosos, esses objetos, né, rochosos que têm tamanhos diferentes e que vão orbitar e que vão girar ao redor do Sol, inclusive formando um cinturão de asteroides, né? Nós vimos também que quando esses asteroides, eles saem, né, dessa órbita comum e vão em direção ao nosso planeta Terra, eles vão ser chamados de meteoroides. Quando eles entram em contato com a nossa atmosfera, são chamados de meteoros, que é a nossa popular estrela cadente. E quando eles caem na nossa superfície, eles vão ser chamados de meteoritos. E esses meteoritos, eles têm tamanhos diferentes também, tá? Além disso, nós vimos sobre os cometas, que os cometas, eles têm uma estrutura, né, são objetos transnetunianos, que são corpos gelados, né, e que têm uma estrutura, um núcleo rochoso, mas quando se aproxima do Sol, o que que acontece com eles? Eles acabam, esse gelo acaba evaporando e vai formando o coma e a cauda, né, do cometa, tá? Tranquilo até aqui? E agora é a sua vez de fazer as atividades, de estudar um pouco mais, de buscar um pouco mais sobre esse assunto, o que te interessa, quais são as tuas dúvidas, né, perguntar ao professor, a professora, um pouco mais sobre isso, tá? E eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês, peço que vocês se cuidem, bebam água, usem máscara, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!